Olha só, integrantes do governo Bolsonaro tentaram trazer de forma legal joias de diamantes de mais de 16 milhões e meio de reais para a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Esses itens seriam presentes do governo da Arábia Saudita. Vamos voltar a conversar com o Pedro Nogueira, que vai trazer os detalhes para a gente ao vivo, até porque tem uma atualização a respeito dessa história, né, Pedro? Nós conseguimos, inclusive, uma manifestação do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Conta os detalhes para a gente e um bom dia para você. Oi, Jairo, bom dia. Sim, o presidente Jair Bolsonaro falou à CNN sobre esse assunto e afirmou que está sendo acusado de um presente que não o recebeu e nem pediu e nega estar envolvido em qualquer tipo de ilegalidade. Vamos contar, então, como é que foi esse relato que está sendo repercutido aqui. Um assessor do ex-ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, teria tentado trazer ao Brasil um conjunto de joias de diamante com valor estimado de 16 milhões de reais. Isso mesmo, 16,5 milhões de reais. É um conjunto com colar, anel, relógio e par de brincos de diamantes. Essas joias seriam para a ex-primeira-dama, a então primeira-dama Michele Bolsonaro. Essa informação foi publicada pelo Jornal Estado de São Paulo e confirmada pela CNN Brasil. Esse caso teria acontecido em outubro de 2021. As joias são presentes do governo do Reino da Arábia Saudita. O que aconteceu no momento dessa entrada, então, das joias em território nacional é que o material foi apreendido por agentes da Receita Federal. Isso, Jairo, porque qualquer item que custe mais de mil dólares precisa ser declarado e ter seus impostos recolhidos imediatamente. No caso, não foi o que estava acontecendo. Depois dessa apreensão, os representantes do governo Bolsonaro tentaram fazer algumas tentativas de retirar esse material da alfândega. Foram quatro tentativas de reaver as joias. Uma delas foi há dois dias do fim do mandato de Bolsonaro, no final do ano passado, em dezembro de 2022. A gente tem aqui os pronunciamentos de algumas autoridades relacionadas. O ministro da Justiça, Flávio Dino, afirma que o fato pode ser levado ao conhecimento oficial da Polícia Federal. O advogado de Jair Bolsonaro, Frederico Wassef, afirmou que não iria se pronunciar sobre o assunto. E a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, ironizou a situação em um post nas redes sociais, afirmou que eu tenho tudo isso e não estava sabendo, e também se referiu à falta de cabimento da imprensa vexatória. Jairo.